Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi A porta, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo pra ter que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda, sexta-feira, de antetrina Cê pode vir, mas vem agora Enrola, rebola, nora, embora sem chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Gustavo Ramirez, oficial A porta, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo pra ter que eu te esculacho A porta, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo pra ter que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Gustavo Ramirez, oficial Tchau! 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 Tchau!